Pelo Senhor marchamos O canto da glória, glória a Deus Vencemos a batalha, toda arma contra nós perecerá O nosso general é Cristo Seguimos os seus passos Nenhum inimigo nos resistirá O nosso general é Cristo Seguimos os seus passos Nenhum inimigo nos resistirá Aleluia! Como Messias! Marchamos em sua mão A chave da vitória Nos leva a possuir a terra prometida Pelo Senhor Marchamos em seu exército Você! Poderoso é sua glória Será vista em toda a terra Vamos cantar! Vamos cantar! O canto da vitória, glória a Deus Vencemos a batalha, toda arma contra nós perecerá O nosso general é Cristo Seguimos os seus passos Nenhum inimigo nos resistirá O nosso general é Cristo Seguimos os seus passos Nenhum inimigo nos resistirá Nenhum inimigo nos resistirá Nosso general é Cristo Seguimos os seus passos Nenhum inimigo nos resistirá Aleluia! O nosso general é Cristo Seguimos os seus passos Seguimos os seus passos Nenhum inimigo nos resistirá Nenhum inimigo nos resistirá Aleluia! 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 Ele vem com as nuvens E todo olho o verá Aleluia! Todo olho verá e toda língua o confessará Todo joelho se dobrará diante dele Ele é o cavaleiro do cavalo branco Que cavalga em vitória Ele é o cavaleiro do cavalo branco com olhos de fogo Pés como de bronze Coroado com muitas coroas Da sua boca sai uma espada aguda de dois fios Com a qual ele ferirá as nações Ele julgará com justiça e juízo No seu manto está extingido de sangue em sua coxa Está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores Aleluia 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 Oh Deus trazendo de volta Senhor Deus A chama do amor ao Senhor em primeiro lugar Ama o Senhor teu Deus de todo teu coração Com toda tua alma Com tudo que há em ti Com todas as suas forças Senhor queremos te amar Com tudo que há em nós Queremos desejar a tua presença Acende em nós Espírito Santo A tua chama Senhor estes são os dias Em que não é por força E nem por poder Mas é pelo teu Espírito 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 Senhor pelo teu Espírito Que líderes se levantem Que pastores se levantem Pelo teu Espírito Senhor Em nome de Jesus Que profetas se levantem nestes dias Pelo teu Espírito Pelo teu Espírito Pelo teu Espírito Não na nossa força Não no nosso intelecto Não no nosso achismo Não naquilo que pensamos Mas no teu Espírito No teu Espírito Pelo teu Espírito Pelo teu Espírito Pelo teu Espírito Pelo teu Espírito Espírito Santo de Deus Espírito de vida Sopra nesta noite Aleluia Ressuscita Senhor Deus Aqueles que estão mortos Aqueles que estão adormecidos Espiritualmente Levanta Senhor Para a tua glória Levanta para a tua glória Levanta Ressuscita os dons espirituais Renova os dons E o poder do teu Espírito Em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Levanta tua igreja Na ousadia Do teu Espírito Senhor Em nome de Jesus Amém Aleluia 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 O nosso general é Cristo Seguimos os seus passos Nenhum inimigo nos resistirá Juntos O nosso general é Cristo Seguimos os seus passos Nenhum inimigo nos resistirá Aleluia Aleluia O nosso general é Cristo Seguimos os seus passos Nenhum inimigo nos resistirá Aleluia O nosso general é Cristo Seguimos os seus passos Nenhum inimigo nos resistirá Aleluia Nosso general é Cristo Nosso general é Cristo Seguimos os seus passos Nenhum inimigo nos resistirá 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 Obrigado.